Sem previsão de chuva, hoje o dia em Três Lagoas amanheceu ensolarado. Temperatura mínima registrada foi 26 graus e a máxima, como eu falei pra vocês ontem, hoje chegamos aos 41 graus aqui em Três Lagoas. Tá quente, né, meu povo? Tá muito calor por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está a imagem do tempo. Olha só, o primeiro que aparece aqui brilhando como nunca é o sol aqui em Três Lagoas, né, gente? Tá muito quente. Nos últimos dias a gente tem se deparado com chuvas, né, aqui em Três Lagoas, o tempo fica bem abafado, mas hoje as temperaturas chegam lá em cima, 41 graus, não tem previsão de chuva, segundo o Centro de Previsões Climáticas. E olha só, a temperatura aumenta, viu? Pois é, hoje quarta-feira está 41 graus de máxima, mas amanhã 42 graus de máxima para Três Lagoas. Algumas cidades aqui do Mato Grosso do Sul estão nessa mesma linha, viu? Nesse mesmo calor e sem previsão de chuva. Vamos acompanhar aqui agora no nosso painel pra saber como que fica o tempo amanhã, quinta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 26 e máxima de 42. Brasilândia, tudo igual por lá, mínima de 26, máxima de 42 graus. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 42 graus também. E olha só, vamos pra parecida do tabuado, saber como que fica por lá? Mínima de 27 graus. Mais um pulo, já começa com 30 graus o dia por lá, né? E a máxima, 42 graus. Em Paranaíba, mínima de 26 e máxima de 41. Inocência, mínima de 26 e máxima de 41 graus. Israel já tinha também falado, né? Sobre essa onda de calor que temos agora no finalzinho de fevereiro. Então, se prepara, tome bastante água. Você que pode, evite a exposição ao sol nesses horários aí que a temperatura está mais quente.